Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, aqui quem fala é o Edson Cavalcante do site ninjadoexcel.com.br e nós estamos na nossa quarta aula, no nosso quarto dia dessa série de 30 aulas, 30 fórmulas no Excel. É uma série que eu estou criando e todos os dias, durante 30 dias consecutivos, você vai ver uma aula nova aqui no meu canal no YouTube. Então, para você participar, todas as aulas estarão aqui no canal e também eu criei um grupo de estudos dessa série. É um grupo lá no Facebook, eu vou deixar o link aí embaixo, você pode entrar gratuitamente, basta clicar no link e você solicitar sua participação, que eu vou aprovar sua participação, é gratuito. Tá bem legal o grupo, eu incentivo você a participar. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. E a nossa função do dia, a nossa fórmula do dia, ela está voltada à parte de datas, que é uma coisa que muita gente me pergunta, tá? E estamos aqui com uma planilha, que é o cronograma do projeto, que é uma planilha super requisitada, as pessoas sempre me pedem esse tipo de planilha, que é um cronograma, uma lista de atividades, uma lista de tarefas, cronograma do projeto, cronograma do programa, tem vários nomes, tá? Mas é simples uma lista de tarefas de quando vai começar e quando vai acabar. Beleza? Então nós temos aqui, ó, as tarefas, né, que eu já discriminei aqui, reunião, contratação de funcionários, criação do site e por aí vai. No total aqui são oito tarefas, aqui estão as datas que vão iniciar cada tarefa e aqui a duração de cada tarefa. Então a reunião de planejamento vai ser um dia, a contratação cinco dias, a criação do site dez e por aí continua. Beleza? Agora é o seguinte, você é o gestor da área, você está criando esse cronograma, tá? Para você depois divulgar para a sua equipe. Então você está lá, hoje é dia um de novembro de 2017, por exemplo, e você vai começar a reunião hoje e você já está fazendo já o seu planejamento. Beleza? Nesse exemplo aqui, especificamente, seria fácil, né? Só você vir aqui igual, essa célula aqui é da data, mais a célula de quanto tempo vai durar e você pode arrastar até aqui embaixo. Então, pela lógica é a seguinte, se vai começar dia um e vai durar um dia, vai acabar no dia dois, né? Ele conta mais um dia, né? É ele mais um dia, acaba no dia dois. Porém é o seguinte, dia dois, se não me engano, é feriado, é um feriado nacional, certo? Então você tem que se ligar nisso, tem que se ligar nos feriados. Então, opa, peraí, não é dia dois aqui, então eu vou ter que alterar, mas aqui está com uma fórmula, como é que eu faço isso? É por isso que a função dia trabalho existe, justamente para isso. A função dia trabalho, ela vai executar esse trabalho para você aqui de forma automática. Ele não vai considerar os finais de semana e também não vai considerar os feriados. Então, vamos para a prática, como é que isso funciona. Eu deixei aqui para você, ó, uma lista de feriados de 2017, tá? Então, eu entrei no site, procurei lá no Google e coloquei aqui uma planilha de todos os feriados que tem em 2017. Beleza? Essa é a primeira coisa. Dessa planilha aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte, você vai selecionar esses dados e você vai formatar aqui como tabela. Pode colocar qualquer um aqui, porque eu já tinha formatado previamente. Isso aqui agora está como uma tabela, mas por que isso? Porque quando você for fazer uma alteração aqui embaixo, ele já vai considerar isso lá na fórmula automaticamente, tá? Você vai entender isso durante a aula. Vamos lá. Então, vamos apagar aqui, né? Que é o que nós tínhamos feito. E nós vamos vir aqui igual dia, trabalho, tudo junto. Pode apertar o tab e ele já abre aqui. Beleza? O que essa função está pedindo para a gente aqui, ó? Data inicial, que é só você puxar essa célula, ponto e vírgula. Dias, quantos dias vai durar essa célula aqui, ponto e vírgula. E agora vem aqui, ó, feriados, ó, tá vendo? Feriados. E você vai selecionar essa parte aqui, ó. Você viu que ele puxou aqui a tabela 2 data, que é esse intervalo? Ele não puxou a referência J5 até a J16. Ele puxou a tabela. Porque quando você adicionar uma nova aqui, ele já vai estar incluso dentro da tabela. Você não precisa ficar arrastando a fórmula, a referência novamente para atualizar. Você pode fechar aqui o parênteses e dar o Enter. Ele vai trazer aqui para você. E você pode arrastar até o final. Beleza. Vamos tentar ver isso aqui. Eu coloquei até esse calendário aqui para a gente não se perder. Lembrando que, quando você coloca o dia, um dia aqui, ele considera 1 mais 1, certo? Se você quer que a própria tarefa inicie no dia, acabe no dia, você vai ter que colocar 0 aqui. Tá bom? 0, ó. Porque começa, é o dia 0. Quando você coloca um dia aqui, ele sempre vai somar. Esse mais esse. Se você coloca 1, é 1 mais 1. Vai dar o dia 2, certo? Então, beleza. Aqui é o dia 0. É o dia da reunião, dia 1. Beleza. Aqui, ó. Uma quarta-feira. Dia 1. Se eu colocasse dois dias aqui. Vamos colocar dois dias de reunião. Ele vai dar dia 6. Nossa, Edson. Mas dia 6, cara. Começou dia 1, vai terminar dia 6, mas eu coloquei dois dias. Beleza. Vamos ver aqui os dias úteis desse negócio aí. A quarta-feira é o dia 1. É o dia do início. Eu coloquei mais dois dias. Então, 1. Por quê? Porque dia 2, aqui é feriado, ó. Porque aqui na minha planilha de feriados, eu já coloquei como feriado. É dia de finados. Então, ele não conta. Então, ele vai contar a partir do dia 3 e 6. Porque feriado não conta e final de semana também não conta. Então, apesar de ser dois dias aqui, ele vai terminar no dia 6. E isso é muito importante na hora de você fazer o seu planejamento de datas, né? Porque às vezes você conta como... Ah, vai durar somente dois dias. E, na verdade, vai durar bem mais do que isso. Por quê? Porque tem o feriado e tem o final de semana. Certo? Continuando aqui, ó. Dia 3. Qual é o outro feriado que tem aqui, ó? Dia 15, né? Vamos ver o que está aqui entre o dia 15. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Dia 13. Certo? 13 do 11 começa essa atividade, que é treinamento de funcionários. E vai durar quatro dias e vai terminar só dia 20. Vamos ver isso aqui, ó. 13, certo? São quatro dias. Então, 1. Dia 15 não conta, que é feriado. 1. 2. 3. 3. Final de semana não conta. 4. Dia 20. Certinho. Certo? E aí, pessoal, se você quiser alterar e colocar uma nova data, porque às vezes tem um feriado municipal, né? Um feriado estadual. Isso aqui são os feriados nacionais, né? Às vezes pode ter um dia específico que a sua empresa aqui não tem. E por aí vai, você pode adicionar aqui embaixo, nessa planilha aqui, ó. Então, vamos colocar aqui um exemplo, que dia 16 do 11 de 2017, opa, 2017, seja um feriado da cidade. Isso impactou diretamente nesse caso que a gente estava vendo, né, ó. Porque lembra que terminava dia 20? Agora está terminando dia 21. Por quê? Porque 16 é feriado aqui também, ó. Deixa eu deletar aqui pra você ver, ó. Se eu deleto, ele volta pro dia 20. Se eu dou um CTRL Z, ele volta tudo ao normal. Então, ele impacta tudo. Por que eu formatei como tabela? Agora eu vou explicar melhor. Porque é o seguinte, quando você adiciona uma nova linha aqui, quando está formatado como tabela, automaticamente ele já puxa essa referência pra baixo. Ele já contempla tudo. Se você não tivesse formatado como tabela, você teria que vir aqui na fórmula e arrastar e considerar a próxima. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula de hoje. Eu espero que te ajude aí na hora de você planejar as suas atividades, as atividades da sua equipe ou sua própria atividade pessoal, um cronograma de estudos, um cronograma de academia, por aí vai, tá bom? Grande abraço, então, pra vocês e nos vemos amanhã na nossa próxima aula. E não se esqueça de entrar aí no grupo. O grupo está bem legal, o grupo está bem bacana. Bastante gente participando. Já tem mais de mil pessoas participando. Está bem bacana, beleza? E não se esqueça também de assinar o canal e dar aquele joia pra mim, aquele joia esperto, porque isso aí me ajuda demais. Beleza? Grande abraço e até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto